Diretório do PSBB, a TV imprensa presente, o Foto vai acompanhar a vitória expressiva de Felício Manuti. Felício! 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 Feliz perfeito Manuel Fernandes, todos aqui chegando para fazer a vitória do PSBB. E no comitê do PSBB, chegando o prefeito eleito para receber aí o pessoal. Claro que o resultado surpreende Por ser um volume expressivo de votos Talvez a maior votação Da história de São José até hoje Mas como eu disse, só aumenta a nossa responsabilidade Então nós tivemos essa oportunidade Entendemos bem a linguagem das ruas Trouxemos isso para a campanha E agora vamos levar para o governo E acha que tem muito a ver também com o sentimento Anti-PT, não só aqui em São José A gente está vendo isso no Brasil inteiro Olha, eu acho na verdade que a realidade Da cidade, a população está mais ligada No dia a dia da cidade Muito mais próxima do dia a dia da cidade Então eu acho que a eleição municipal Ela reflete de fato aquilo que está acontecendo Na cidade, então eu sinto mais Nesse sentido, tudo aquilo que eu conversei Os problemas que a população apontou A questão da saúde, da segurança pública Então alguns problemas importantes A questão do emprego que a cidade sofre bastante Eu vejo que o resultado das urnas Está muito mais ligado ao dia a dia Da administração atual do que a questão nacional Tá bom? Felícia coletiva com o prefeito Feliz! 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 Diretório do PSDB, só alegria, enquanto resultados parciais, Felício Ramute 145, 240 em 63% da zona. Os carlinhos com 48 mil e 60 votos em 20% de 99. Isso resultados parciais e a festa continua aqui nos diretórios do PSDB. A mulher é 4x5, é pra votar no 4x5. Diz que o seu crime ali, sai da sua votar no 4x5, 4x5 vai descer e todo o mundo é 4x5, eu vou votar pra você e todo o mundo é 4x5, eu vou votar pra você e todo o mundo é 4x5. E aí, sem copiar, foi você também. Marca a porta. Vai, vai, vai. Muito alegria, muito obrigada a todos vocês, que fez como São José, que eu tivesse ao vivo certo. Vem, vem com o peço que nossa gente quer, fazer do jeito certo, jeito de São José. Vem, vem com o peço que nossa gente quer, fazer do jeito certo, jeito de São José. Vem, vem com o peço que nossa gente quer, fazer do jeito certo, jeito de São José. Vem, vem com o peço que nossa gente quer, fazer do jeito certo, jeito de São José. Com a palavra, o prefeito eleito de São José. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, muito legal estar aqui com vocês. Queria agradecer todo o empenho, todo o trabalho de vocês nesses oito meses, desde a pré-campanha até esse dia maravilhoso de hoje. Superou todas as nossas expectativas. Obrigado, senhoras e senhores. Mas, meu pai sempre diz que o sucesso antes do trabalho, só no dicionário. Trabalhamos muito e o sucesso veio. Obrigado. Pessoal, eu já dizia e agora reforço o que eu disse. Nós não somos vencedores, somos merecedores. São José percebeu que nós merecíamos voltar a cuidar da cidade. Agora a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos que não decepcionar todos esses eleitores em toda a cidade, já que nós vamos governar para a cidade toda. Então, com muita humildade que eu recebo essa votação tão grande e com muita responsabilidade. Mas com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que nós vamos levar São José para um novo ciclo. Sabe por quê, pessoal? Porque nós, eu gostaria que vocês falassem junto comigo. Porque nós fazemos do jeito São José. Do jeito de São José! Eu gostaria de, inicialmente, fazer umas considerações aqui sobre o que aconteceu ao longo de já. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas que tiveram a compreensão e o desprendimento para a gente chegarmos à vitória. Eu gostaria com o Alexandre Blanco, que nos ajudou a construir uma candidatura de consenso. O desprendimento dele é uma coisa que deve ser ressaltada. E, Alexandre, eu fico te levando a essa. Você teve um grande coração, um grande sentimento e você merece o nosso aplauso. Gostaria de dizer também, lá no começo, outras pessoas que nos ajudaram muito. Uma delas foi o Hélio, que é um deputado nosso. Que, com desprendimento também, na reunião da executiva, depois da reunião do diretório, nos ajudou a construir essa candidatura de consenso. Eu soube perceber que nós precisávamos ter a união no partido e ele abriu mão de uma candidatura para que a gente saísse vitorioso. É lindo. Esses gestos são importantes para a gente aqui, para a gente construir candidaturas vitoriosas. Você foi 10. Era pré-candidatura no Juvenil. O Juvenil acabou sendo bem votado agora. O Juvenil não deve estar aqui. Mas gostaria de agradecer o Juvenil também, por ter tido esse rendimento, para a gente construir essa candidatura de consenso. Todos apoiaram. A executiva inteira, o diretor inteiro, apoiou o FEDES. E uma figura que todos nós gostamos muito, que é o Anderson. Eu nunca falei isso com o Anderson, vou falar aqui na frente de todo mundo. O Anderson poderia ter sido candidato a prefeito. Eu, na minha, no meu julgamento, no julgamento do Cury, eu não posso falar pelo Cury, mas eu acho que é o julgamento dele, que nós precisávamos amadurecer um pouquinho mais o Anderson, para ele ser candidato a prefeito, e ele vai ser prefeito em um dia. E não é porque o Anderson não tem as qualificações, tem. Mas ele precisa se firmar, porque o que nós precisamos é de um ótimo prefeito, porque não é só ganhar a eleição. Se fosse só para ganhar a eleição, sairia ou o Cury, ou sairia eu como candidato. Não, o que nós queremos aqui é uma receita de bolo, uma coisa que fica durante muito tempo. O que nós queremos aqui é arrumar São José. Isso é muito... É isso mesmo. Eu gostaria finalmente de dizer ao Feliz, eu não falei isso para ele, eu, o Cury e várias outras pessoas, sempre vimos o Feliz como uma pessoa que tinha um enorme espírito público e uma capacidade enorme, não só de disputar as eleições, mas o melhor, o Feliz, tem a capacidade, tem a habilidade, e eu vi ao longo da campanha, tem o draquejo para ser o melhor prefeito que São José já teve. Feliz, você surpreendeu a mim na campanha, eu tinha expectativas com relação a você, nós rodamos bastante, andamos bastante, conversamos bastante, e eu fiquei te observando, e você pode ter certeza que você vai ser um grande prefeito e que você tem essas qualidades. você abraça a causa, você quer que a nossa cidade seja a melhor cidade do Brasil. Isso é muito importante, e você, com certeza, tem as habilidades de fazer isso. Você sabe administrar. O Feliz vai pegar a régia dessa cidade, no primeiro dia, e fazer o que esses caras não fizeram durante quatro anos. Uhul! Eu espero que eles não deem surpresa para a gente nos últimos dias. Espero. Pode esperar. Em nome de São José. Mas, se tiver surpresa, pode ter certeza que o Feliz sabe fazer aquilo que é necessário, porque ele tem habilidade, ele tem habilidade. O Feliz foi um ótimo candidato, tanto é que ele agora está falando, o candidato vai votar. Foi mais que eu e o Cury. Eu e o Cury. Eu e o Cury, a gente estava vindicado para a FES, ficou com ciúme, porque ele teve mais votos proporcionalmente, não acabou por ação ainda, mas teve quase 64% dos votos. 200 e... Não, o número de votos, é óbvio que aumenta, porque aumentam os eleitores, mas a percentagem ele aumentou ainda mais, mas a gente sempre fica a dúvida se você vai ter um bom candidato ou não tem um bom candidato. A gente enxergou nele, a executiva toda, o partido todo enxergou nele, e eu particularmente enxerguei, que ele seria um ótimo candidato. Agora, a melhor parte vem por aí. O Feliz vai ser... Tem todas as habilidades, tenho certeza, tem todas as habilidades para ser um ótimo prefeito. Feliz, toma conta dessa equilíbrio. que se chama São José, você está habilitado para isso, nós vamos trazer da nossa cidade a melhor cidade do Brasil. Tem a palavra agora o nosso deputado federal, Eduardo Cury. Pessoal, é uma perspectiva de ir para vocês porque depois desses 25 anos está aqui agora. Eu, além de passar 100% do que o Manuel falou, eu queria que... Parece meio bobo falar com você, mas é o seguinte. Nós não estaríamos aqui, nenhum de nós, se não fosse nosso grande líder. Isso mesmo! Esse cara é fera. Espera, espera. O nosso grande professor, com todo o respeito ao mérito do Hélio, do Felício, do meu, do nosso vereador, isso não seria possível se fosse o senhor Manuel e a Juana lá atrás começassem a trabalhar. Os líderes lá atrás. Obrigado. Todos nós seríamos eternamente grátis. Meu segundo agradecimento, né? Todo aquele grupo de pessoas que nesses 16 anos, oito comigo, se dedicou dia e noite para construir São José. E aguentou calado esses quatro anos, viu? Eu amo essa confiança que eu sei que você e Ricardo conduzirão a nossa cidade. Pessoal, muito obrigado a todos. Vocês não sabem essa situação. E aí, gente, é que estávamos um gol prático. Ricardo! 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 Olha, sem dúvida nenhuma, foram os três meses mais intensos da minha vida. Mas valeu a pena. É muito bom essa sensação da vitória. Bom, primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha família, a minha mãe, meus irmãos, meus tios, mas principalmente o meu filho, verdadeiro amigo do pai. Eu gostaria de agradecer também. Se não fosse o proibirismo e a presença dela em todos esses três meses, acho que eu não teria asmentado. Muito obrigado. Agradecer também a toda a equipe, a produtora, a equipe que participou, a equipe que participou ativamente dessa campanha, sem dúvida nenhuma, vocês são os melhores no que fazem. Muito obrigado, Lucas. Fale conosco. Olha aí na telinha o nosso e-mail. Envie dicas, elogios, críticas e sugestões. E se você quiser filmar sua galera e mandar seu vídeo pra gente, fique à vontade. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal